Então, sobre projeto e cálculo, a seleção adequada de peças e juntas soldadas, o aumento da pressão, até onde a gente pode ir, existem muitos trabalhos de aumento de pressão, isso requer muito conhecimento do PLH, que vai fazer essa atividade. O processo de fabricação, então, EPS, RQS, conformidade de materiais consumíveis, ENDS, inspeção de soldagem, defeitos de expansão, rebordeamento e mandrilhamento, pelo amor de Deus, tomei muito cuidado, cansamos, vocês também já foram em várias máquinas, vocês se perguntando, olhando para cima, rapaz, eu tenho umas aqui assim também, prestem atenção nisso, e, se necessário, façam um par para reparar isso. A operação, falta de água, seguido de alimentação repentina de água, ah, um adendo, falta de água não mata ninguém, a falta de água mata alguém, se alguém, depois que está lá superaquecido, joga água, e daí a gente tem vários processos de falha aí desse material. Então, esse é um detalhe. Material trabalhando fora da temperatura do metal base, aqui pode ser também um erro de projeto, tá, pessoal? Existe aqui não só falha de operação, erro de projeto, por exemplo, está tudo certinho com a máquina, a máquina vive rompendo o tubo com aquelas, por exemplo, aquelas trincas transversais, pode ser um erro de projeto também. Choque térmicos, como a gente falou aí, de fornalhas e queimadores operando de forma oscilante, queimadores com potência excessiva, está tirando mais vazão do que precisa, ou está com uma eficiência atochada dentro do seu limite, de problemas de acendimento e falhas de chama, da injeção de combustível em alta vazão de forma indevida, ignição acionada tendo concentração excessiva de combustível, a gestão de integridade, corrosão e perda de espessura, perda de resistência do material por dano e temperatura, eu diria que esse aqui da inspeção é um dos pontos que exige mais habilidade, mais conhecimento do inspetor, sobre o ponto de vista de inspeção de integridade, e o PLH, que às vezes causa imperícia e negligência na tomada de decisão. Quantas vezes a gente se depara com a seguinte situação? Pô, mas essa peça está forte, né? Isso não vai arrebentar nunca, negligência. Ou não fez o trabalho. Quantas vezes a gente se deparou, ah, o inspetor veio aqui, deu uma olhadinha, fez um testezinho de pressão, fez o sinal da cruz e foi embora. Ele não inspecionou, imperito. Quantas vezes vocês se olham para cima e vocês já encontraram esse tipo de coisa quando vocês receberam outros relatórios? Não sejam esse tipo de profissional, façam a diferença no mercado. Esse movimento aqui, trouxe todo mundo aqui, é justamente para nós disseminar conhecimento e fazer com que todos façam um trabalho sério e um trabalho de salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto